muito hostil, e quando ele está amansado, vê o governo, abre a estrada para os fazendeiros. Então, esse sentimento existia e a gente trabalhava com essa questão dentro, a gente tinha limitações porque a gente não queria ser identificado, mas a gente discutia essas questões, eu acho que mais ou menos contextualizei o que aconteceu, eu só queria lembrar uma coisa, hoje está fazendo 41 anos que o exército começou o ataque na região do Araguaia, e até hoje nós só conseguimos identificar dois dos 70 desaparecidos que foram reconhecidos pela certeza da OEA. Os dois identificados foram a Maria Lúcia Petit, que apareceu aqui na telão, e como livro é de 77, tem o Bergson por João Farias, que foi identificado em 79, que foi encontrado pelos familiares em 1991, em 2009, que ele foi identificado, mas foi encontrado pelos familiares em 1991, foi abandonado pelo Badam Palhares, que não quis levar a alçada, foi reenumado pelo governo em 1996, retirado pela Comissão Especial e só identificado em 2009. que eu queria. Eu sou muito, eu sei, mas, mas eu sei. Eu sei assim... Quer dizer, antes de... podia falar um pouquinho da fase da chegada, da adaptação, do cliente, de... do cliente, como o corpo, da organização, eu acreditava um pouquinho da organização, eu ia falar um pouquinho da parte política, antes de entrar na fase mais militar mesmo? Eu sei. A gente não sabe... era de prestação de serviço, que não tinha nenhum lá, e de comércio. Eu digo prestação de serviço porque lá não tinha escola, lá não tinha nem posto de saúde, lá não tinha absolutamente nem dinheiro. Lá se usava, era escândalo, as pessoas trocavam produtos por produtos. Então, a gente, alguns participaram criando escolas, eu, que era estudante de imagem, fazia atendimento médico e atendia instruentes e fazia parto. E tudo isso era discutido politicamente, porque a gente mostrava, olha, está aqui, falta tudo. E tinha um sistema de coleta de impostos. Então, tinha um, eu acho interessante contar essa história que mostra, assim, como se dá a presença do Estado, que era um barco com a bandeira do Brasil, e nesse barco ia a coletora de impostos, que era uma mulher, a delegada de polícia, o delegado era homem, e ia, eram os três poderes, mas era polícia, a coletora de impostos, polícia estadual. E o que esse barco fazia? Ele subia o rio, cobrando impostos. Então, se estavam as canoinhas atravessando o rio, o rio Araguaia, ele subia o Tocantins e o Araguaia. Vescia o Tocantins e subia o Araguaia. Se tinha canoinha levando farinha, levando copos, levando para vender no Estado de Goiás, eles apreendiam todo o produto. Se tinha, eles iam passando nas casas, nas vilazinhas, e se tinha algum problema de briga entre as pessoas, de qualquer desavença, eles prendiam, porque o delegado chegava culpado, amarrava uma árvore e continuava subindo o rio. E, quando terminava o limite do município, ele voltava e recolhia o preso, recolhia os impostos que as pessoas estavam devendo. E, como não existia dinheiro, esses presos ficavam dois, três dias amarrados em árvores ao tempo. E recolhiam dinheiro do ICMS, essas coisas que eles cobravam bem. Então, esse barquinho era chamado o Barco dos Três Poderes. E os camponeses diziam o seguinte, inclusive perguntavam, enquanto eles eram cobrados de impostos, como vocês, como que o Estado vai colocar meu porquinho nos cofres públicos? E esse era o Estado. E a gente dizia, pois é, leva o seu porquinho, leva o seu saco de farinha, e você não tem escola para o seu filho. A única escolinha mais próxima que tinha era uma mulher cega, semi-analfabeta, que era professora. E ela dava aula porque ela queria ensinar o que ela sabia. Ela não exibia do Estado. Então, a gente passou a ajudar essa mulher, não substituí-la, mas ajudá-la, porque era muito difícil uma cega, semi-analfabeta, na escola. E assim era tudo. Mas, como era a base, a base era criar uma zona liberada, um território liberado, formar uma coluna guerreira, formar um embrião do exército de alimentação. Tinha alguma discussão teórica em pequeno fio? Era tudo isso, uma pergunta. Deixa eu fazer aí mais uma pergunta. No Nordeste tinha gente de combate, das ligas camponesas, sindicalizando, porque uma região tão erva, assim, de gente que não tinha tradição de sindicalização. Como era a concepção, como era a concepção, era uma transferência, assim, meio da teoria de formação do exército, meio aos pontos da luta de alimentação da China, da cura do mal. O que tudo tinha um fundamento, assim como era o embrião, mas não era só se instalar lá, ter contato e a consciência política, além desse aparente assistencialismo, tinha uma teoria política que justificava tanto o sacrifício entre a excelência de gente, de comando, né, o PCdoB, que são com as suas melhores quadras, que foram lá, porque eu falo um pouco sobre isso. Bem, o objetivo não era trabalhar com combate na região. A região seria uma área de refúgio. Então, o confronto com as Forças Armadas da Ania, na Belém Brasília, próximas a Brasília, cidades próximas a Brasília, inclusive onde havia recursos de armas, recursos de financeiros. O combate se deu na região porque o exército atacou antes da nossa iniciativa de começar. O objetivo era esse, de formar pequenos embriões de exército, aumentar esses pequenos embriões, conquistar território, agora, numa perspectiva de longo prazo, certo, não é uma perspectiva de curto prazo, e poderia até se transformar numa região como era frequente naquela época, país do norte e país do sul, né? Podia haver um acordo em que dividisse, mas isso tudo dependeria do transcorrer da luta, das nossas conquistas, certo? Não era... a gente não tinha uma perspectiva imediata pra isso. Agora, o importante é dizer que não era também a nossa perspectiva atacar naquela região, e assim, fora dela. Ah, mas... Bem, então, eu vou dizer, eu cheguei no começo de 69, não tinha mulheres na região, né? Eu fui a terceira equilieira do meu destacamento. Tinha dois companheiros, que eram André e o Giancarlo Castilho. Depois chegou eu, depois vieram os dois. O aprendizado é difícil, porque eu era uma pessoa de vida urbana, certo? Nunca tinha entrado numa selva, e... Pra se ter uma ideia, assim, eu cheguei na casa que eu fui morar, eu cheguei à noite, e me apresentaram mais ou menos onde eu estava, e disseram, olha, ali fica a Estrada do Boi, aqui o Rio, certo? E esse é o nosso sítio. E eu levantei de manhã, e eu pensava, vou dar uma volta na Estrada do Boi, né? E me perdi na mata, porque a Estrada do Boi não existia, era uma trilha. Eu passei pela trilha, mas continuei procurando a Estrada. E depois de uma meia hora, eu vi que eu estava perdida dentro da mata. Então, era isso que eu... E não tinha nada, certo? Que eles chamavam de Estrada. Era uma trilha, que só cabia um pé na frente do outro, os dois juntos, um lá, por ficar parado, né? Daquelas trilhinhas bem estranhas, que passavam, o cavaleiro, que foi boiada, né? E os bois, quando fugiam da seca, das infigentes do Pantanal, eles iam para lá. E tem uns casos, assim, interessantes da miséria, né? Que era muita miséria, eu me tornei parteira. Eu nunca tinha feito um parque, me tornei parteira, porque, com falta de tudo, a gente não tinha, sabe, como eu atendia doente com febre, doente que machucou a mão, não sei o quê. Aí, um dia, uma mulher, uma parteira, teve um problema com uma parturiente, que era que ela não sabia resolver, ela falou assim, ah, a senhora que entende de pula, porque eu sabia ler pula de remédio, não tinha o título de pula, né? A senhora que entende de pula, eu venho porque eu não consigo mais atender. Então, eu me tornei parteira, quer dizer, era um caso que não tinha solução, né? Era uma mulher que tinha uma ruptura de delírio completa. Então, quando ela fazia força para o bebê nascer, vinha não só o bebê, como o próprio bebê. E a parteira, eu não sei mais disso. E eu tinha, né, o que... Como eu lia pula, eu lia também livros, né? Porque, já que eu era tão ignorante, eu tinha um livro de obstetrícia. E fui ver o que se fazia numa situação dessa. E o que estava escrito é assim, indicação absoluta de cirurgia. Eu disse, bom, não é? Aí falei com a parteira, olha, como nós duas tentar fazer alguma coisa? Alguma coisa. Então, quando a mulher começou a fazer força, disse, um empurra e a outra puxa, né? Aí esse criança sai, a outra empurra, outra. E com a mãe, nada, não tinha nada pra... E aí eu me tornei parteira, porque tinha resultado do caso, o Gramiço. Não é? Então, era uma situação muito pobre, que a gente dizia o seguinte, que a nossa única vantagem em relação aos moradores é que a gente estava fazendo uma viagem ao passado, e que a gente já conhecia o futuro. Então, a gente conhecia a tecnologia, não quem pudesse usar, mas conhecia, porque lá não tinha tecnologia nenhuma. Lá não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha carro, não tinha... O único motor que eles conheciam era do avião, que passava às oito horas da manhã e marcava horário. Eu passava muito alto. E como eu fiquei quatro anos na região, desses paulistas, eu conheci alguns, eu gostaria de falar deles poucos que eu conheci. eu conheci o Lúcio Petit, e o Lúcio Petit, deve ter ido, não me lembro, setenta, setenta, eu acho que foi setenta. E o Lúcio, ele, que antes do Lúcio chegar, eu andava na região e fazia mapa, e fazia do meu jeito, assim como eu fazia parte do meu jeito, eu fazia mapa do meu jeito também. Eu andava cinco minutos, no portal, marcava lá no caderninho, e se era subida, eu fui uma setenta acima, se era descida, porque cinco minutos na subida, se anda menos, se vai descida, se anda mais, para depois fazer um mapa. Então, os mapas eram muito estranhos. Quando o Lúcio chegou, ele foi ensinar a gente a fazer mapa. Portanto, ele foi ensinar a gente a ver esse jeito. Não, com a pulsão a gente sabia, só que a gente, o nosso norte era sempre o norte magnético, a gente nem sabia que tinha diferença de norte magnético para norte geográfico, não é? Então, dava umas diferenças, mas o Lúcio é que foi nos ensinar essas coisas mais técnicas, a mexer com o pantógrafo, a traçar as coisas, a reduzir mapa, a ampliar mapa, e algumas coisas de estatística para a gente ver esse negócio, o que era subida, o que era descida, o quanto sentava, o quanto acordava, e tinha uns negócios muito complicados. E, inclusive, calcular a diferença desse tal de norte geográfico e norte magnético, que pelos processos artesanais que nós tínhamos lá, porque não existia celular, não existia GPS, não existia nada disso. Então, a gente podia fazer dois dias no ano, que era o dia de vista primavera e de vista muito comum, que o sol está exatamente em cima do empadão. E a gente, a hora que o sol nasce, a gente foi o espetinho e via qual era o oeste, a carta sombra, e aí a gente calculava a diferença entre o norte. A gente tinha dois dias no ano, que eu aprendi pontos e ele era o que mais entendia dessas coisas. Com o Orlando Pomete, que foi outro que eu conheci, o Orlando Pomete era muito prático. E como essa brincadeira nossa de que a gente estava viajando no passado, do futuro para o passado, quando o Orlando Pomete, acho que o Orlando Pomete chegou antes do que... Quando ele chegou na região, ele era um cara muito prático e ele foi fazer a casa dele, que a gente fazia a casa que a gente ia morar e ele aproveitou. não, lá tudo era posse, era tudo do governo, terra devolta. E tinha uns negócios que era assim, concessão para dono de Castanhal, que era por 99 anos, renováveis por mais 99 anos, eternamente. Eu acho que até hoje eu não sei. esse petir, portar os castanhais mas ficaram a terra, ficou a terra e eles puseram por em cima, são os mesmos. o momento, ele fez o seguinte, quando ele fez a casa dele, ele pegou os bambus e ele tinha uma pia com água encanada, água encanada por meio dentro do bambu. Ele não precisava carregar água na casa dele. E tinha outro bambu que era o chuveiro, né? Ele tinha dois. E ele fez o seguinte, ele pegou, lá a gente pilava um arroz e era muito pesado. Então, ele adaptou um pilão e fez um onjolo. Então, ficava lá a água do rio batendo arroz nele e ele também era só pegar e cozinhar o arroz, né? Ele era e cozinhar. E as pessoas achavam que ele era um gêmeo. Nossa, mas que cara criativo, que cara capaz, não sei o que. E ele faz, tudo isso já fizeram, eu só estou repetindo, né? Mas, o interessante, por exemplo, eu já tinha visto o arroz na minha vida, mas eu não tive ideia de fazer. sério, ele teve. E era muito, ele era cuidadoso por fazer isso e facilitava muito o trabalho. E o interessante é que os camponeses muitas coisas não repetiram, porque todos eles podiam ter feito seu onjolo, né? Não era uma coisa difícil, eles já tinham pilão, mas eles acharam que era muito engenharia para a cabeça deles, eles fizeram nem a água encarada, né? Uma coisa que eles se imitaram da gente, que foi também criação do Orlando Palmeiras, foi a pia. A gente tinha nossa cozinha, uma janelinha, e do lado de fora, a gente fez um balcãozinho, se lavava as coisas, não olhava os pés, tinha a paredinha, né? Então, tinha umas coisas, assim, e eu acho que esses dois companheiros, eles contribuíram muito, assim, com seus saberes, com a sua agilidade, né? E cada um de nós tentava fazer, cada um ter suas características, né? é isso que eu lembro, assim, deles, os outros eu conheci, né? Não são, não foram no meu destacamento, tem o Perique, eu acho, muito interessante, porque foi a abordagem da irmã dele, lá em Costa, que forçou, inclusive, o Fernando Henrique, quando eleito, né? Porque, na época, quando assumiu a fazer lei 9.140, e mesmo assim, levou quase um ano para ela ficar pronta, né? Foi comprometida em dezembro. Então, acho que teve esse aspecto importante da irmã. Tem mais ou menos isso. Já falei bastante. Se quiserem, pego. Tá procurando? O que é que foi? O que é que foi? Agora, a outra, depois, o programa meio que o médico chega e vai no outro momento. Vou tentar por lá comigo, porque, às vezes, eu não faço um problema entre o momento. Também. Muita coisa eu fiquei sabendo também, é que eu conheci mais, Ele teve que deixar a gente, tentou até, por um tempo, levar eu e minha mãe numa fazenda que era do curso, do curso do partido, mas não estava muito arriscado e ele deixou o banco, a gente chamou a pessoa da família, precisou ir embora, então, depois, vinha de vez em quando eu vou apresentar gente escondida, eu tenho poucas lembranças, mas, eu fiquei um tempo, um tempo longe da minha mãe também, porque eu tinha que ir embora, tinha que ir embora na época, eu tinha que ir embora, inclusive, ele veio uma vez, nem pôde entrar, porque ele não veio com a minha mãe, e eram freiras, ela falou, a gente não te conhece, então, você não pode entrar bem com a mãe, então, era uma forma de ter uma segurança também, então, eu acho que algumas crianças foram levadas, né, da família, foram criadas por militares também, então, na verdade, eu estou falando aqui, mas é meio difícil para mim estar falando aqui, eu estou falando mais no sentido de estar podendo ajudar minha mãe também agora, então, eu posso ter um período muito difícil, eu admiro muito o meu pai, porque, pelas notícias que eu tive na Crimeia, porque eu, como eu, como eu, como eu, como eu, como eu da parte da família, eu não consigo dormir, tem muito diálogo, as pessoas escondiam muito sobre meu pai, não falavam sobre ele, por medo, né, de, podia ser divulgado na época do que estava acontecendo, então, minha mãe não falava, né, minha família, a sobrinha. Só aos 15 anos que a minha prima, que me contou o que aconteceu com meu pai, e foi assim, em 85, eu tive um livro negro lá na OB, e tinha o nome do meu pai, e eu liguei para esse advogado, que ele colocou esses nomes nesse livro, e eu liguei para ele, eu falei, o que aconteceu, né, então, quando que ele subiu, e aí ele me colocou em contato com a Crimeia, com as famílias de desaparecidos, e eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, e aí sobre mais algumas dessas histórias que ela falou agora, sobre ele, e eu admiro por ele ter sido uma pessoa que se importou de ajudar as pessoas lá, mesmo que está tendo, ter sido perseguido, né, e agora eu tento ajudar minha mãe, porque eu sei que ela passou muita dificuldade, e como eu fui afastada da minha família há muito tempo, e eu tenho muita dificuldade assim até no meu trabalho, a minha irmã tem trabalhos patrimoniais em segurança também, mas eu quero tentar ajudar ela, e uma coisa que está sendo difícil é que ela tem direito a uma pensão pornóstica do meu pai, mas o governo não libera a data exata do falecimento, então ele, em excesso, não libera essa pensão, porque tem o período que ele contribuiu como trabalhador registrado e tudo, e mais o período que ele poderia trabalhar, que o governo colocou lá para contagem do INSS, mas o próprio órgão público que é que lhe dá essa pensão, alega que não é a data do falecimento dele, então eles dificultam, né, e a assessora disse que é importante eu falar isso para ver se consegue ajudar ela, porque eu preciso ajudá-la, no momento eu estou sem condições de estar pagando para cuidar, e ela está em uma situação muito já na idade, tipo, com muito problema de saúde, e eu trabalho na prefeitura, é um cargo simples, né, de algo como se fosse auxiliado, meu salário é um pequeno, eu tenho que pagar uma pessoa em mais uma rua, uma casa de um projeto, a doutora também está, então eu tentei, através do órgão de justiça aqui no Twitter, mas também não consegui, e os advogados não pegam esse caso, porque como ela está com uma idade avançada, pode demorar para conseguir essa causa, não tem dele, não sei, mas acho meio incoerente, né, para dar essa ideia, para conseguir essa ideia, para ela conseguir ser ajudada, e eu, como ela passou por muita dificuldade até para conseguir ficar comigo, inclusive, né, ela poderia ter gente até que me impediu, falar, dê, dá ela para mim, a criança, né, o que seria eu, no caso, porque viram que ela não tinha condições, mas ela tentou se manter o máximo para me ajudar, e eu sinto meu pai também, onde ele estava, ele estava aflito, até um tempo ele tentou ajudar a gente, e eles, eles tinham bastante, assim, afinidade com a família, assim, com a gente, sempre sofreu bastante de ficar afastado, mas, é, parece que a gente é isso, né, eu agradeço a gente por aí, por toda a ajuda que ela tem me dado até hoje, e de ter dado, trazer informações do meu pai, que foi através da hora que eu conheci, né, a minha família não falava, porque não tem minha avó, porque era, minha avó é, assim, uma descendência italiana, então, não tenho, assim, mais fechada, e não, eu não, até acostumei a não falar nada com as, conversar com as pessoas também, de tanto que não falavam comigo, acho que eu acostumei a não falar com as pessoas, então, é isso, é, obrigada. Você mora em São Paulo? Vocês moram em São Paulo, né? Isso. Tá? O pessoal tem o seu contato aqui na comissão, né? Sim. Tem. Não me caminhar, então, na minha sede, na sua Brenda, na sua board, não me olhei, não me olhei, não me olhei. Não, não me olhei, não me olhei, eu restante a vocês! Só eu... só eu interrompê-me, não. Entendo. Desculpa, só cumprimento, eu tô até afastada do meu trabalho pra poder cuidar da minha mãe. Eu tô arriscando, eu perdi minha vaga, eu sei que a prefeitura não perde, mas eles mandam pra gente pra um carro que tá muito bom, ou em algum lugar ruim, e eu fico fita, né, tô até meio de estar perdendo, mas eu quero cuidar dela, acho que é prioridade disso, eu nem que eu tô me arriscando, tô sem receber meu salário, mas eu quero cuidar dela, porque ela fica assim. Que secretária é por isso? Eu sei que trabalha, não afastar dele. Que secretária é por isso? Não afastar dele, não afastar da saúde. Secretária é de saúde? É. Tá bom. Tá legal, né? Então, se você precisar ir, a Marinha vai te acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Vou prosseguir. Agora, a gente vai ajudar pra fazer isso. Eu vou prosseguir. É, com todo mundo, pode ficar mais junto com todo mundo. Pedi, só um suco. Eu gostaria de... Hoje eu estou quase sem palavras, porque eu acho que é difícil. Eu já disse muitas vezes, eu tive três irmãos desaparecidos no Araguaia. Nós éramos cinco irmãos, então uma vez eu disse assim, a minha família foi decimada. Minha mãe era viúva, criou assim com dificuldade, conseguiu que os filhos estudassem, o nosso era engenheiro. E um pouquinho que a crimeia plantou, ele fez um curso de engenharia brilhante. E eu venho pensando em todas essas pessoas que desapareceram e que a ditadura eliminou da vida deste país. Hoje, se estivessem vivos, eu acredito que o país podia ter sido outro. Eu lamento essa geração que lutou, que deu a vida e que precisa ser lembrada, precisa ser esclarecida as circunstâncias de mortes. Então, Adriano, de novo, eu não vou falar muito, porque eu acho assim o caso da Maria Lúcia. Já foi dito numa homenagem às mulheres guerrilheiras. E agora, início de março, a Elenira, a Suelia, a Luísa, a Maria Lúcia. Foi feita uma sessão especial às mulheres guerrilheiras do Araguaia. Também agora, recente, meu irmão, eu não podia, mas meu irmão participou na cidade de Pauro, onde lá foi constituído um comitê, uma comissão da memória, uma comissão da verdade. Eu já estou atrapalhada porque, na verdade, a comissão da verdade, a gente sempre batalhou pela comissão da memória, a verdade e a justiça, né? Então, eu acho assim que quando eu penso na verdade, eu penso na justiça, né? Mas, voltando lá, os meus irmãos já foram assim... O caso dele já foi tratado lá em Pauro, que, inclusive, lá em Pauro foi dado a comissão Irmãos Pettin. Quer dizer, eles são lembrados, acho que o Adriano Diogo, o Clóvis me contou, que os participantes lá de Pauro agradeceram a sua contribuição lá para a cidade, também a família, que o que a gente pôs de contribuir é isso, né? Ter alguns cidadãos da região, do interior de São Paulo, que se dispuseram a fazer resistência à ditadura militar, né? E, em resumo, é isso um pouco. E agora, eu espero que, realmente, o Estado brasileiro faça ajuste ao resultado da comissão da verdade, né? Porque nós, familiares desaparecidos daquilo do Araguaia, nós tivemos em 2010 uma vitória, que eu acho que não foi só vitória nossa, porque, quando a corte da UEA condenou o Brasil a esclarecer as circunstâncias de mortos dos desaparecidos, no caso Araguaia, ela estendeu para todos os desaparecidos do Brasil. Quando ela fez a menção, não só a questão de esclarecer as circunstâncias de mortos, de devolver os corpos aos familiares para darem sepultamento digno, que isso aí é o óbvio que qualquer sociedade respeita o direito do familiar de aviar-se aos mortos, ela também colocou aquele X na questão, que é a questão da justiça. Então, pelo direito internacional, o Brasil, sim, deve cumprir a sentença, deve fazer justiça, apurar os responsáveis, o primeiro estágio de verdade, mas eu ainda espero que, realmente, o nosso país possa fazer essa justiça, apurar os responsáveis e dar esse grande passo que a nossa transição democrática, para mim, ainda não se fez, porque está faltando a justiça, a verdade e a justiça também. Eu espero que a gente possa chegar lá. Se eu não tivesse esperança, eu acho que eu nem abriria a minha boca, porque eu fico vendo isso que todo mundo diz. Os pais, as mães que deram início a aquela ação lá em 82, não é que já está completando 30 e não sei quantos anos, já faleceram, existem poucos vivos. A mãe do Peri, lá no Rio de Janeiro, que ainda aguarda ver alguma solução, no caso do Pedro Alexandrino, e outras mães também, umas poucas que estão vivas. E nós, a outra geração dos irmãos, dos filhos, e a gente também já está com uma idade que não é pouca, são 40 anos de luta. Eu acho, sim, que o Estado brasileiro nos deve muito. Eu gostaria que não se passasse mais 40 anos para a gente ver isto, que em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA prescreveu para o Brasil a receitinha lá. Olha, compra isso, isso, isso. A sentença que ele fez, que não foi só para nós do Araguaia. O grande mérito é que diz assim, olha, a questão da lei de anistia não deve ser, em época, de uma pouca de militância em movimento estudantivo, na Maria Antônia, e a Maria Lúcia, que era a caçula, né? Aliás, o Clóvis, que era o caçula, que na época do golpe devia ter oito anos de idade, depois, em 70, quando eles foram, ele era um adolescente, um pré-adolescente. E o Lúcio dizia para ele, eu acho que isso que ficou muito assim, da falta que eles fazem para a nossa família. O Lúcio se despediu do Clóvis, que devia ter uns 14 anos, na época, em 70, quando ele foi para a Bahia. Ele diz assim, quando você crescer um pouco mais, eu volto para te buscar, para você também lutar com a gente. Ele diz assim, por enquanto, você fica para cuidar da mãe. E eu acho que isso aí desou muito o Lúcio. Porque quando a minha mãe faleceu, o Lúcio disse assim, você me disse tudo aquilo? Eu não sei se eu cuidei direito da minha mãe. Sabe, nós fizemos o que pudermos para que ela tivesse uma velhice, para que ela tivesse uma velhice ou menos. Agora, a questão dos meus irmãos, é óbvio que nós fomos criados juntos, tivemos uma infância juntos. O Lúcio foi o primeiro que entrou na militância e a Maria Lúcio morava, era caçula, morava no interior e nas férias a gente se reunia, porque o Jaime foi estudando o Rio, o Lúcio foi fazer engenharia em Minas e eu vim estudar em São Paulo. Então, a minha mãe ficava os pequenos, que era a Maria Lúcio e o Clóvis. Nas férias, acho que para o Clóvis era muito significativo, porque ele ficava na estação de trem, quando São Paulo tinha trem funcionando para o interior, na estação da Lúcio, ele ficava esperando a chegada do Sr. Lúcio, porque era aí que a Maria Lúcia teve um ritmo, assim. O Lúcio fazia discussão política por ela na escola secundária, que ela já estava fazendo, quando o adolescente, o Jaime também, depois o Jaime foi para a engenharia, o Fastei em Quinas, o Rio, ele foi para Minas e também iniciou a militância política dele lá. Ele foi preso em Miúna em 68, porque ele era representante do Diretório Acadêmico da Engenharia e ele foi preso, ficou no presídio, o Tiradentes. Eu acho que isso aí também foi o grande marco, porque nessa época minha mãe tinha vindo para São Paulo com os filhos menores, a Maria Lúcia terminou a escola normal aqui, ela era professora e ela começou também a militar no movimento secundarista. Ela terminou o curso na escola lá de Pinheiros e ela conheceu aqui o irmão do Dal, ela conheceu o Guilherme Ribas, que era do movimento secundarista e ele se encontrou em 68, nessa época, no movimento secundarista. e foi assim, depois a minha mãe voltou para o interior, que chegou o Gloves, a Maria Lúcia quis ficar, porque ela já tinha se formado e continuou daí sim a militância dela, já no partido organizado. E o Jaime, por ter sido preso em Ibiúna, quando voltou para Minas para fazer engenharia, veio o gime do exército, logo que no final de 68, buscar para ele ser interrogado, porque Itachubá tinha um quartel, era zona militar. Vieram na casa dele, na porta dele, o barulho shipping, porque tinha sido instaurado o inquérito oficial militar. E foi aí, como ele já sabia das condições de tortura e tudo mais, que ficaria na prisão dele ou no depoimento, porque ele já era militante do partido. Ele resolveu abandonar, não abandonar a faculdade, nem voltou para casa, saiu com a roupa do corpo e foi para um sítio, porque naquele ano ele tinha se cansado. Um sítio lá do Sopro, em Minas, e daí veio para São Paulo e já entrou direto na destinidade. muitos anos depois eu soube que ele foi inicialmente para Goiás, como a Crimeia falou, nem todos foram direto em 69 para a região da Guerrilha. E de Goiás, na verdade, a última vez que eu vi que ele veio para uma reunião com o Comitê do Partido, ele foi, daí sim que ele foi deslocado para o sul do Pará. foi início de 71, mas ele já estava clandestino desde o final de 68. E é isso, eu acho. Obrigado. Maristela Monruques, o meu José Monruques teve que confundir com Maristela. Maristela, eu quero falar. Maristela, Maristela, eu quero falar. Maristela, eu quero falar. família de pai e mãe, pai e mãe, meu irmão e filho, então, eu acho que por volta, não sei bem, mas por volta de 62, por aí, meu irmão começou, talvez um pouco mais, a militância do PCdoB, e eu praticamente saio de casa, eu devia ter uns 23 anos, saio de casa, e eventualmente chegava, eu saia, chegou a polícia na minha casa, eu me faço olhar para ver se tinha alguma coisa acreditadora, eu sei dizer que nesse índere, minha mãe ficou muito doente, foi operada, um malicinho mesmo, 20 anos doente, e meu pai, eu acho que, na vida, a situação teve um infarto com ele, e sem esse espírito, meu irmão já estava meio fora de casa, porém, não tinha ido ainda com a minha família, aí foi seu horror, né, porque eu trabalhava, tivemos que ir deixando essa casa, era minha mãe, e fomos morar na casa de parentes, tinha ido e mudasse ainda, eu lembro porque não tinha comarcado todas as despesas, aí, perdemos o de vista, tinha notícia, não se veia nada, minha mãe chorava diariamente, sentindo da ausência, aquela coisa toda, e era um desespero, um desespero, e doente, 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 mas e aí uma diálise, bom, aí, lá uma vez, ele apareceu, já morava na casa de parentes, apareceu, ele era muito, como se diz, amigo, aberto, uma pessoa, sei lá, bebê, família, apareceu, então, disse que talvez não voltasse, porque ia para longe, mas não disse onde era longe, eu acho que é aí, aquilo foi para a China, e aí ficou essa tortura, essa coisa horrível, que a gente não tinha notícia, dizem quando ia uma pessoa que se dizia, nome falso, evidentemente, que se dizia que era do partido, e levava uma cartinha escrita por ele, que eu reconhecia a letra, que estava bem, que não sei o que, mas também sem dar nenhuma informação de onde estivesse, e minha mãe, coitada, devorava aquelas cartinhas, mas isso, muito, muito, cinco, dois anos, por aí, porque, finalmente, minha mãe, que ficava lendo tudo quanto é notícia, para ver se tinha informação sobre ele, um dia leu no jornal, uma notícia pequena, que ele tinha, se dizer, tinha morrido junto com outro companheiro, então, aí foi a coisa, uma louça, até que ela morreu, mas, com essa coisa, com essa vontade de confiar, essa tristeza toda, quer dizer, em suma, a nossa família, praticamente, se acabou, tudo só tem um, não vai ninguém na família, então, é isso, até agora, dói muito, é isso. Deus! Peraí, Deus tenham tempo, eu quero Captain Hook, eu quero, caralho! Isso, eu quero, meu meu, eu quero, Villani, o aguacar mesmo por mim, só não vai ser todo bom, nada, é o 밥 doce aqui, então… Vamos lá, vamos ali, Jazz, de novo, fui lá, salvem em cima do berio, que nossa história foi passa, meu filho. Vamos lá, viva aqui, João, que é muito mais importante ao redor, e o carro vai ficar só me Mor очень bom pra colocar em cima. Olá, bom dia a todos. Bom, eu queria falar primeiro que estar sentada aqui é uma posição muito confortável, acho, para ninguém. E eu vou um pouco falar de onde eu falo, porque eu estou sentada aqui. Eu sou sobrinha e afiliada do Silvio Cunha Pui, que desapareceu naquilo da Araguaia e, enfim, eu tenho 41 anos, portanto, eu tenho o tempo de vida que é o tempo de desaparecimento dele. Eu estudou um é gaúcho do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo estudar na PUC, em São Paulo, e também trabalhando em uma das maiores agências de propaganda da época, que era a MPM. Ele era estudante de economia, quando, então, tornou-se também militante do PCdoB. E, bom, eu sou uma familiar de segunda geração, né, como já dá para perceber. O que acontece, o que me ligou muito à história do Silom foi que a última vez que ele foi visto pelos meus avós foi no dia do meu batizado em Porto Alegre, quando ele já estava clandestino em São Paulo, então, o meu pai e a família, que, em geral, não tinha nenhum envolvimento com política, de esquerda, ou de direita, chamam o meu padrinho no Silom para me batizar, porque talvez fosse também uma forma de suadilo a uma coisa que pairava no ar, que era essa ideia que ele estava já na esquerda, pensando bem, ninguém sabia muito bem. Então, essa situação se configurou e o que me dá a oportunidade de, digamos assim, testemunhar hoje aqui, né, o que eu venho testemunhar, porque eu, ao menos, nem conheci o Silom, ele me conheceu com 10 dias de vida. Justamente, esse vácuo, essa ausência dele, esse desaparecimento que ficou esse tempo todo, ficou esse silêncio, eu peguei a época, o silêncio todo, a dor do silêncio, de não se puder falar do Silom, da espera da minha avó, que era muito doída. E aí, um pouco movida por essa dor da família e por esse tio que eu não conheci, mas que era como um herói, para mim, tinha desaparecido, né, à medida que o tempo foi avançando também com o trabalho coletivo dos familiares, de esclarecer o que tinha acontecido, né, foi ficando sabendo que, então, ele era desaparecido no Araguaia. E, bom, enfim, há dois anos, há um ano atrás, eu, na verdade, em 2000, eu comecei a fazer um movimento para o pessoal, né, então, portanto, o meu movimento sempre foi pessoal, foi em busca da história do Silom, que a gente sabia muito pouco, né. Na verdade, depois eu me dei conta que eu muito ia em busca das notícias que a minha avó queria, que ela morreu em 89, sem saber nada dele, absolutamente nada, só esperando. E eu comecei a me mover em busca dessas notícias, né, com isso, fomos três viagens ao Araguaia, três viagens independentes. A primeira viagem, em dezembro de 2009, né, e lá eu, logicamente, eu fui com esse foco familiar, com esse foco emocional, digamos assim, mas, chegando lá, eu pude encontrar pessoas que me falaram, principalmente, do final do Silom. Dois anos depois, eu vim escrever um livro, que chama-se Antes do Passado, o Silêncio que Vem da Araguaia, onde eu conto a minha busca pelo meu tio. E acho que a partir daí também que veio esse chamado para estar sentada aqui hoje, né, porque você escreve, você tem uma responsabilidade, e eu não gostaria de ficar me repetindo, porque está tudo lá já escrito o que eu tinha para dizer. Eu fui mais decidida de contribuir mesmo, acho um espaço importante. Eu torço e desejo que meu pai não morra como a minha avó, sem saber nada, né, e torço também para que essa luta coletiva, principalmente com os familiares de primeira geração, nunca tiveram a frente, de esclarecer, de montar essa história, que possa chegar para mais gente, para as pessoas saberem a importância disso. Bom, mas voltando ao ponto onde eu parei do Silom, enfim, eu fiz essa primeira viagem ao Araguaia, onde eu encontrei pessoas que eu acho que deveriam ser ouvidas em algum momento, dentre as casas, a Maria da Paz Bezerra, está no meu livro o nome dela, que me relata, que era uma moça na época, tinha 14 anos, e que me relata os momentos finais do Silom. Eu, logicamente, vou escrever isso de uma forma literária, eu escrevi isso. Não cabe a mim ir atrás da verdade, né? Cabe a mim aqui testemunhar, falar, olha, as pessoas, ao contrário do que se pensa, se as pessoas estão vivas e tem na memória muito forte, marcada. As pessoas lá da região? Da região. Quais são? Eu posso falar de uma... Teve uma senhora que morreu ano passado, que foi a Maria dos Anjos, né? E tem Maria da Paz também, que era uma moça na época, que tem a memória da época final do Silom, do extermínio. Ele já preso, já abatido. É um pedaço da história, mas é um pedaço que vem, não é verdade? Só corroborar tudo o que o trabalho coletivo da Comissão de Familiários já fez aqui. Não, vamos falar. O livro tem exposto, só para comprar aologia, tem que vir para você mandar o livro. Não, é uma edição comercial. É comercial. É, é uma edição do passado, se desde que vim da Araguaia, da editora Arquipela. É um livro que também recebeu um prêmio da Funarte para ser inscrito. Por isso, eu pude, depois de dezembro de 2009, fazer mais duas viagens ao Araguaia, em 2010. E aí, eu já estava tentando colher informações, e aí eu consegui conhecer outras pessoas que relatam principalmente o final. Sua, eu acho que você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo, há 18 anos. Eu vim do Rio Grande do Sul. E tem uma outra coisa que acontece também, que é a partir de uma edição para a gente ter que olhar desde o que eu estou no livro, uma panetra de um livro, pode continuar. É, o livro, as pessoas vão poder puxar os fios, porque eu não posso, né? Porque o meu depoimento é baseado na emoção também, de conseguir trazer algumas informações a público, né? Tentar tocar as pessoas também pelo exemplo do que foi a luta desses meninos, né? Eram meninas. E também, a partir desse livro, tem uma outra fase da vida do Sulong, que foi a militância dele aqui em São Paulo, antes de ir para a Guaia, que eu acho que é uma história comum a todos, né? Eles tinham uma militância aqui, depois iam. E esses relatos chegam também para mim. As pessoas me procuram e me fornecem esses relatos verbalmente. Eu parei de gravar as entrevistas, eu não tenho mais como fazer isso. Não tenho mais meios por hora de fazer isso. Mas eu tenho tido muitos retornos nesse sentido. Então, esses relatos, que às vezes chegam por internet também, são públicos, e eles dão conta de que, por exemplo, o Silongo já era perseguido aqui. A gente sabe que eles, os militantes eram, mas todos já eram muito perseguidos na cidade, né? Então, ele também já dá conta disso, né? Eu tenho relatos do Moacir Oliveira Filho, do Odilon Pérez, do Jorge Guedes, só para se tratar, três nomes. Eu estou colocando isso assim, porque eu acho que é... Alguém deve ir atrás disso em algum momento, eu imagino. O Odilon Pérez, Jorge Guedes, Jorge Guedes e Moacir Oliveira Filho, são três nomes que me vêm agora rapidamente. E essas pessoas dão conta de... Moacir mesmo publicamente, já falou aqui na tortura, perguntavam pelo Silão. Então, eu estou falando isso, né? Posso trazer um pouco essa história individual, né? Essa história que já é decorrente de uma outra... Da minha procura por ele, que se deu nesse âmbito mais individual. Bom, e eu acho que é isso que eu tenho a dizer, né? Enquanto, por hora, eu acho que tudo já foi dito. Eu sempre fico... Fiquei muito emocionada com os depoimentos. Eu sempre fico me perguntando... Essa comissão chama-se Rubens Paiva, né? E... Recentemente, quando acharam os... Alguns documentos que comprovavam o jeito que Rubens Paiva foi preso, né? Já estava tudo escrito desde 1982. Então, também, o meu sentimento de vir aqui foi... É um pouco difícil, porque, às vezes, eu me sinto repetindo coisas. Isso que... Isso que... Eu comecei a falar agora também, porque eu sou uma familiar de segunda geração, eu não passei o que meu pai passou, o que a minha avó passou, né? Então, um pouco nesse espírito, né? Porque, também, a gente corre o risco de ficar congelado pelos próprios depoimentos, né? Espero que isso não aconteça. E, também, um pouco... Só para finalizar... Um pouco... Eu não posso deixar de pensar o que o Silão e os outros milhares, os outros militantes, pensariam, né? Que, 41 anos depois, estamos aqui. Então, gostaria de falar isso também. E eu sei que é mais que eu posso acrescentar para o trabalho. Então, muito obrigado. Eu só queria, de público, assim, mesmo no microfone, falar. Talvez a gente não tenha contato, se você... Se você se foi a ter contato com a comissão, nos ajudar a aprofundar, mesmo que seja do senhor, desses depoimentos, se precisa gravar, e a gente gostaria de enfrentar o contato com você. Tudo bem? Positivo? Sim. Eu só... É... O que eu fico de uma interrupção por 5 minutos, faz a gente dar uma... Uma realizada do tempo e na... O negócio é o banque. Vamos suspender por 5 minutos, tá bom? Vamos lá! Obrigado. 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 Adriano Fernandes. Ed Fincy. O remédio residents. Obrigado. Obrigado. 曾经 até profundo Não consegui, eu consegui andar a conversar com as pessoas, a noite, sem o teu dedo, né? E depois eu diria ir lá fazer uma social, porque tipo, aí passando só com a cerveja, e aí tinha três mesas. Tinha uma mesa em três sargentos, tinha uma mesa em todos os nomes, tinha uma mesa em todos os nomes, tinha uma mesa que eram os técnicos, os tenintes, as perguntas, ação da moça federal, os bem e a todos, a menina do Ministério do Conselho, ou seja, o que há os técnicos da ex-racionagem, os melhores, inclusive, tem os que não é o que já é. Tem os que não é o que já é. E depois da direita, não tem os que nos comentários, mas como está a chance, pode ser? É, sim, mas, sim, claro, 5% pode ser. Então, você pode chegar aqui ao meu lado, do lado do Criméia, por favor, Criméia. Porque senão, quando eu abro a imagem, fica muito ruim, você pode me ver, senão eu tenho a impressão de que quando você pode ficar aqui, por favor, por favor. Olha, pessoal, eu queria ter dado um aviso e já quando eu estava todo mundo aqui, hoje é noite, hoje é noite, hoje é noite, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, um aviso importante para ter dado um aviso e já bem significativo. Hoje é noite, lá no Cine da Livraria Cultura, aquele cinema que tem ao lado da Livraria Cultura, que eles disseram o cinema meu, agora é Cine da Livraria Cultura. As 21 horas, a família e os familiares, a Yara e a Velberg, fizeram um documentário, um filme, recuperando as imagens, foi muito bem feito, sobre a vida da Yara e a Velberg. Basta. Basta chegar uma hora antes, é gratuito, basta chegar uma hora antes, pronto, basta chegar uma hora antes e pedir o ingresso, tem bastante ingresso, então hoje, vou falar 20 horas, né? Porque o filme começa a continuar no Cine da Livraria Cultura e amanhã, às 13 horas, tem que também chegar a meio-dia para pegar os ingressos, né? A gente, eu ir para falar 30 horas, está tudo, tem que ser legal, mas a gente tem que se parar para chegar a milhão, eles sabem como fazer, e eu estou vendo, porque ela está por muito vulgar, ele está dando conta. É tudo verdade, não é? É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Fede para todos. Vamos ali. Ok. Estudei hoje a noite sempre que o Guidae era ver o ver aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Guilherme Boies. Se não sou eu, não. Não sou eu, não sou eu. Amigo. E os filhos de Renascimento Fábio. Vamos lá. Guilherme Boies. Ok. Guilherme Boies, filho de Gilberto. Alí. Alí. E como que hoje tem fim da vida, Leve-me Guilherme Boies. Tem um fim de registro histórico. Eu geralmente mandou. Só chamando das mesas, eu sou muito político. E hoje eu vou dizer um pouco, foi até mais, eu creio que me tentaram disputar o Palácio Bandeira antes de 2010, mas estou um pouco tentando pegar três aspectos, uma é a história do meu pai que, digamos assim, é um lado, vamos dizer assim, da minha história, que é diferente do Crabóis, que é mais conhecido, que tem toda uma história na trajetória do movimento comunista no Brasil, e como a Comissão da Verdade é em São Paulo, e falar um pouquinho do período clandestinidade nosso, que foi nessa cidade, e um pouco das buscas nossas, queria falar um pouquinho, coisa que eu nunca falei, que é um pouquinho da experiência que eu tive na região da Araguaia quando eu fui para o GTA, pelos familiares, e como eu vi a região e o Clube de Trabalho Araguaia, isso na hora eu explico o Clube de Trabalho Araguaia, isso que eu acho que é importante também, não sei se eu não, não sei se isso não, vai obstronar o tempo, não é? O tempo nasceu, mas o meu pai nasceu em Mirassol, não é? O doce, o memorial dele, como foi dito, e o meu pai era filho de militantes comunistas, já eram militantes comunistas na região Rio Preto, e aí por motivos de trabalho, eu tive que buscar as oportunidades, meu avô e minha avó vieram, morar em São Paulo, meu avô era, trabalhava nos Artefatos do Coro, foi tesoureiro, depois foi presidente do Sindicato dos Artefatos do Coro da década de 50, a minha avó era terceira e foi da Comissão Estadual de Mulheres do UPCB na década de 50, meu avô foi secretário político do Comitê Distrital do Coro da Doutor Pampé durante muito tempo, e o meu pai era de estudar a Ascidentude Comunista, e a Ascidentude Comunista, pela Ascidentude Comunista que ele foi fazer engenharia na Tchaikováquia, como a Crimeia colocou, que não eram cursos políticos necessariamente, mas eram cursos regulares, o pessoal ia fazer curso superior, um dos companheiros do meu pai de turma, foi presidente da Boston no Brasil, não sei o nome, mas essa era uma história que a turma do meu pai, um deles, se tornou, tem o outro que foi primeiro M, ou seja, se tornaram profissionais engenheiros, e o Oswaldo e meu pai tiveram a opção de continuar a militância política. E nessa atuação na juventude, a vida política e cultural da Zona Leste, ela é marcada pela atuação dos comunistas, tanto do ponto de vista político e imidicativo, mas também do ponto de vista cultural. Meu pai lutava a boxe na academia do Zumbano, e Zumbano era um partido comunista. O Edershoff, que é sobrinho do Zumbano, foi contemporâneo do não pai na academia, não pai deve ter tido, ele se orgulhava pra minha mãe com 60 pontos, derrotou o Edershoff, mas deve ter sido mais ali na brincadeira. E os times de futebol eram coisas que o partido fazia, o tatuapé era um reduto do partido. Essa história eu fui reencontrar agora, em 2005 pra cá, eu voltei a morar no Tupapé. Fui reencontrar essa história ali, essa memória ainda existe, ali no meio dos mais, dos monitorares mais antigos. Meu pai fica com o vento da Tchecoslováquia, já divergindo da linha do PCB pra montar o PCdoB, e ele hoje voltou bem já com essa disposição. Isso também tem a ver com muita opção do curso. E meu pai vai trabalhar na classe operária, ele vai pro Rio pra entrar pra redação da classe operária, que era um jornal legal, partida é inlegal, mas o jornal tinha sede, tinha circulação em banca. Digue-se passagem, por mais que eu buscasse, eu nunca achei as edições da classe operária de 60 a 68. Nunca achei, já perguntei isso pra vários pesquisadores. Vários pesquisadores já me perguntaram e eu nunca consegui ver o único exemplo. lá, é algo que sumiu dos arquivos aí, pode ser que exista num lugar que a gente não sabe. Mas a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Bairro de Andrade, os arquivos e as bibliotecas mais importantes, nunca foi encontrado em novo. De Galilhão, é ótimo, em SEDEM, nos institutos também. Essa coleção das duas operárias é muito bonita. Meu pai, em 65, ele vai pra Guaratinga, em 65, foi que a minha mãe disse que ficou grávida. Eu falo isso pelo deputado da Vitória, né? Que era um dos locais que o PCdo me avaliava, Guaratinga é um ato grosso hoje, que o PCdo me avaliava com possibilidade de montar um trabalho que se consolidou no sul do Pará. Eu fui pra vários locais, Maranhão, Pico do Pocauai, que é hoje o estado do Tupintins, do sul do Pará. Meu pai, que é o pai do Paraguai, ele vai pra Porto Franco, junto com o João Carlos Rás, junto com o André Grabois, em determinado período, tem uma foto deles em Porto Franco. Minha mãe esteve em Porto Franco, uns três anos atrás, pra fazer um debate no campus da Universidade de Tavol, de Moranhão. E também a Memoária do João Carlos, do meu pai, do André, ali também existe na população. Um trabalho sim dissimilar ao que a Criminete escreveu, né? São grupos de educação, né? Essas conceitas que sempre que os futuros guerreiros passavam, a gente começava a pensar mal. Até que ano já faz hoje? Foi em 60, 62. Mas é que ano, assim, os primeiros futuros? Ah, os futuros saíram no terceiro momento. É, no terceiro momento. Eles foram em 60. Foi uma turma de 60. Aliás, a turma deles tinha várias nacionalidades. Tinha cubano, tinha agirinho. Tinha Costa Riquinho, né? Só fez pelas fotos, né? Minha avó, que tem 89 anos, é o meu quadro da memória desse período. A gente tem as fotos dentes da neve, né? Eles voltam, sobretudo. Eles todos sempre muito alinhados no termo gravado, né? Eles estudavam. Então, uma pessoa, assim, de Colômbia, né? Eram todos do mesmo movimento comunista internacional, né? Eram todos jovens que tinham atuação. Ou as famílias tinham atuação nos partidos comunistas, né? E que iam estudar nos institutos universitários de outros países socialistas. Em 62, eles voltam. E... Meu pai era muito amigo do Osvaldo. Isso é uma coisa que... Que sempre... Minha mãe sempre desfocular, né? Isso é uma amizade muito forte, né? Osvaldo, né? Toda a militância política, esse período que eles passaram lá na... O inverno, o frio, né? Que as fotos que eu tenho são todas do inverno. Mas em 64, minha mãe já tava... O casamento foi um casamento formal. Nós já vivemos juntos, né? O casamento foi em Araraquara. Ou seja, um local que... Que... Vamos dizer assim, não levantaria suspeitas, né? Casado por um nome legal. E essa questão do nome legal... O nome legal, ela... Ela passa a ser uma coisa fundamental. O... A sede do PCdoB, em 1964, era no Rio. Ela passa a ser... São Paulo. Eu falo sede. Não é uma sede... Virtual, né? A sede é onde a cidade, onde os dirigentes... Se localizavam, pra vamos dizer assim... Como a direção do PCdoB, ela sai do Rio. Vem pra São Paulo. E dos motivos. São Paulo, uma cidade que tava com um fundamento operário. E importância política e econômica muito maior que o Rio. Depois que o Rio deixou de ser capital do país. E... No Rio, eles eram muito conhecidos. Né? Então, pra clandestinidade. Ou seja, pra submers de São Paulo, era uma cidade que tinha mais... Mais facilidades. Né? E aí, foram várias... Várias casas. Algumas, eu me lembro. Outras não, né? A primeira, eu não me lembro. Aquela de Ipiranga. Que era um apartamento de Ipiranga. Eu me lembro do Paraíso. Que era um apartamento no Paraíso. E... Nesse momento, a minha avó ainda usava o nome legal. A minha avó não casou formalmente com Maurício Grabois. Ela... Mentiu Grabois nos documentos. Né? Até que era de 30, no período da ditadura do Estado do Morro. Ele fez o governo se juntar, né? E foi até uma... Opção política de se juntar, né? Ou seja, manter... Um casamento formal, né? Ou seja, o amor que ele extinta já... O deles... Da... Da ordem burguesa, vamos dizer assim. E... Depois nós fomos pra uma casa... Eu não curti isso, né? Jabaquara. Que foi uma... Um aluguel emergencial. Ela tem esse portício. Ele tinha vários problemas de segurança. Que ele era... Eram casas que eram voltadas pra um quintal comum. A gente vai ter umas 15, 16 casas. Esse período tem uma lembrança muito nítida. É... E também do Paraíso. Que foi a última vez que eu vi o meu pai. A gente tava ainda no apartamento do Paraíso. Que foi... Depois vim a saber que era maio de 71. A partir de 71... É... O que eu estava vivendo foi maio de 71. Eu devia ter quatro pra cinco anos. Mas eu tenho uma lembrança muito nítida. E... Nesse período era só eu. Era só eu. E eu tenho uma lembrança muito nítida. E... Inclusive tinha o... A Rural, né? Tem uma coisa com rurais. Lembra? Os rurais por causa do Rural do meu pai. Que não era uma Rural do meu pai. Era uma Rural do Partido do meu pai. Que era... Utilizava na militância do... Eu não tinha uma... Eu me lembro do Jipe. Eu me lembro do Jipe. Eu me lembro depois do Rural. Que era... Foi a última vez. É... Que teve uma... Uma viagem familiar. Uma praia grande. Os pais do meu pai. Com meus avós bateria. E assim. Depois disso. Então... Aí a partir de 72. Em 71. Aí o... Só foi saber depois, né? É... Veio os... Os documentos. É... O outro nome. É... Eu deixo sem erro. É... Vivo fora de frente, assim. É... E... Em 71. É... A minha mãe já tinha os documentos. De Tereza da Rosa. O livro dela. Do... Bom, isso que era bom de meu pai. Ela descreve em detalhes. Que ela foi em Porto Alegre. É... É... Uma direção do partido apresentou uma certidão de nascimento. A Tereza da Rosa existe. A certidão de nascimento dela foi... Nasceu em plataforma. Pra que... Que ela pudesse... É... Vilar a Tereza da Rosa, né? A Tereza da Rosa foi com duas pessoas. Nasceu em rua aliada. E o... A certidão de nascimento foi um registro. Nasceu aonde? Nasceu em casa. Na época... O controle era menor. E... O cara do cartório. Contou nasceu em casa. É... No Réveillon, de 71 pra 72. Foi a última vez que eu vi meu avô, o Maurício. Que foi também na casa do... Na casa... Nessa casa de cômodo do cortiço. Lá do Zamaquari. E... Essa foi a última vez que eu vi meu avô. Também tem uma lembrança. Muito marcada. Eu lembro do meu avô. No paraíso. Ele me lembra do meu avô também. No Zamaquari. Também foi a última vez. E... O Belo Dia. Também fui saber depois. A gente não tinha. Mas claro. Fui saber que esse tio era o João Amazonas. Só que era o tio. Não tinha o que? Tia o José. Tia o irmão de quem? Tia o irmão de quem? Tia o irmão de quem? Tia... O cara foi perguntado. O que foi dito. Né? E aí dessa casa foi o Amazonas da notícia. Foi o seguinte. Caiu o Araguaia. Começou a guerrilha. E tem que fechar essa casa. Vamo correr. Nós fomos morando no Brooklyn. O endereço que eu me esqueço Que é o mar de chascada pelos 8, 9, 7 Hoje é São Coelho, Oque e Petrela É O região do Brooklyn ali Que é hoje a Berrine E é o Águas Espraiadas É o Águas Espraiadas Eu estive, eu passei na frente Dessa casa em 2003, ela ainda existia Passei nessa casa em 2003 Eu me acompanhei ali então E Essa casa durou De 72 a 79 Foi o que eu durou Fui até eles tinham E essa casa Elas eram do núcleo de apoio Do Comitê Central do PCdoB Ela cumpriu algumas tarefas de apoio Do Comitê Central E Essa casa ela tinha um sobrado E dentro da casa tinha A biblioteca do PCdoB E uma parte das finanças do PCdoB também ficava nessa casa O grande biblioteca dormia no quarto da biblioteca Então haviam seus sacos de viagem De pão com rodinhas O pessoal mais antigo O pessoal mais antigo me lembra disso Esse saco de viagem Balas de viagem É uma peça Esse saco de viagem Saiu De um blocos De um rola De um rola De um jornal E ali estamos vivos Dos chineses Oviéticos A História do Vitória Em inglês Os anos Mas é além desses livros Em inglês Espanhol Não é que você é além Esse material É francês Não é a esquerda Porque é uma coisa É além espanhol E inglês Direto E foi a partir dali Vamos dizer assim E a minha avó Osila Que era uma pessoa Muito Doutrinarista Ela gostava Sendo gírios De partes Estádio E ainda pulava o inglês O inglês Então Também tinha Um recrutamento Vou dizer assim Constante Por parte da minha avó Morreu em Em 99 Então Essa casa Ela tem Essa duração O Amazonas O meu tio Que apareceu lá Quinzenalmente Era 15 dias Na casa 15 dias fora Isso era uma coisa Quase que Reloginho Era uma das casas De apoio Que o Amazonas Utilizava Como 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 apoio E em 76 Quando teve a queda Da Lapa E eu fiquei sabendo Diz que tinha um jornal Um jornal da tarde Guardado Aquela foto Estava Com os tiros Da porta Da Lapa E tinha uma veja Também guardada Igual a matéria E eu não entendi Até hoje Porque aliás Foi entender Depois a minha mãe Tinha conseguido Tinha 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 De uma única amiga Que conheceu Ela como Tereza da Rosa E que ela Depois em 79 Disse que era Vitória Essa amiga Era uma psicóloga Uma pessoa Absolutamente Progressista A Liana A Liana A Liana A Cazaruari É falecida A Liana Ficou comigo Há alguns dias Eu fiquei uma semana Cazada A Liana Não que entendi Porque minha mãe Ficou apavorada Achando que Todo mundo Nessa empresa Ia cair Nisso aqui Então Eles não ficavam Com a Liana Depois Se alguém Ia Ia buscar Depois Digamos assim Foi de 76 a 79 O Amazonas Foi pro exílio A Elza Monerac Era o outro contato Que tava presa Foi presa Na aquela E as duas Ficaram Três anos Sem contato Com o PCdoB O isolamento Absolutamente Completo E nessa casa Foi sem contato Com o PCdoB Com contatos Muito tênues Com a família Um contato Com a família Pela irmã Do Maurício Maria Grabois Era uma pessoa Que tinha Que fazia ligação Pra saber Como a família Andava Sempre Teu ovo Muito grande E há um exemplo Se eu escutava Essas conversas E O medo Que era Que a ditadura Fosse durar Como durou O Franco Na Espanha O Salazar Em Portugal Que estavam 40, 50 anos O medo Será que esses caras Vão ficar aí E a gente não vai sair Da clandestinidade De nunca Era o puxa Que a minha mãe tinha E em 79 Com a Anistia Eu pego uma revista Isto é De uma mocinha Era com o Stary No Leme PCdoB Volta a ser Descer na manchete Tem a foto Do Amazonas Olha assim Vopá Eu conheço O meu tio Como na época Eu já estava Absolutamente Doutrinado Informado Marxiano Menino Distrito E eu falei Olha Vocês vão ter que me explicar Algumas coisas Porque os homens Dessa família Vão e não voltam Eles estão eternamente Viajando A explicação não existia Aí o tempo De que me soltava Já com uns 13 anos E aí A história aparece toda E a partir desse momento Eu comecei a fazer Parte da célula E a discussão política Dessa célula É uma avaliação De conjuntura Se a anistia Era para avaliar ou não Se valia a pena Sair para a clandestinidade Se ia ficar esperando A ordem do PCdoB Sair da clandestinidade O que que fazia Aí o Amazonas volta O dia Isso eu não esqueço Essa data Foi 24 de novembro De 79 Ele veio para o Galeão Pega o avião Vem para São Paulo E a recepção Não precisa ser simples Os meus exilados Foi o Amazonas Foi aqui em São Paulo Com o Galeão Ninguém deu muita bola Acho que o PCdoB Não devia ter muita organização No Rio Na época Como diz assim O PCdoB se organizou Para receber o Amazonas E foi um ato De mais de 3 mil pessoas Como conhecer o voo Com a vitória Eram as clandestinidades Da clandestinidade Fingindo que eram As pessoas Que estavam esperando Passar os vermos Que bagunça é essa Que está acontecendo E a turma E a turma lá gritava 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos o Araguai Em cada canto do Brasil Como o Araguai Ele impactava Como ele fazia parte Do imaginário Da esquerda Naquele momento Em 79 E ali A minha ganda Era pegar o Amazonas E falar com ele E aí Ligidamente Eu me lembro Deu o Duarte Segurando ele Um braço Ou a Ruda Segurando o outro E a vitória Não vai Não vai Não vai Não vai E aí O presidente Deu a ordem E aí foi Renan da Célula Que descobriu Procurou Luiz Eduardo Greenhalgh Que aí conhecia Da televisão Que era o advogado Dos princípios políticos Abreu o catálogo Telefônico Greenhalgh Telefona Minha mãe Falou Nossa A presença Foi por Luiz Eduardo Luiz Eduardo Mas teve Um susto Que chegou lá Eu sou o Vitória Grabois Fui Fui filha Tomou Luiz Grabois E aí Começou O nosso retorno Só fui recuperar Os documentos O que E agora Definitivamente Em janeiro De 82 Foi uma resolução Do Conselho Estadual de Educação Do Rio de Janeiro Tanto que Quando eu fui Apedrado Eu tenho 46 anos Isso é mais jovem Que a ditadura Eu sou anistiado político A comissão de anistia Até me deu Um certificado Que eu sou anistiado E quando eles fizeram O cálculo Para a concessão Da anistia Eles fizeram Um critério Que foi A partir do Da certidão de nascimento Com nome falso Até Janeiro de 82 Quando o conselho Estudio A perseguição Foi de 71 Em 82 Então o que marcou O fim da perseguição Foi a resolução Que o conselho Estadual de Educação Estou arquivado Na anistia Bem, aí foi Mas essa história Eu acho que Com esse grau de detalhamento Eu nunca contei Essa é a primeira vez Que eu conto Assim, publicamente Eu conto para algumas pessoas Invincialmente Mas assim Para fins Mais públicos Foi a primeira vez Bem, aí Vou tentar concluir rápido Um pouquinho Do grupo de trabalho Araguaia Que foi Vamos dizer assim A satisfação Que o governo brasileiro Entre aspas Envolviam dados familiares Eu Sempre Pela portaria Um grupo de familiares Acompanha As expedições Que eu tive Lá em setembro De 2011 Muito que já sabia As alimentações Do grupo de trabalho Os erros Das buscas E buscas Que se tornam vazias Que simplesmente Menosprezam As contribuições Que os familiares tiveram Ou seja As informações Que os familiares tiveram Ou seja A gente vê Eles voltam em círculos Alguns Dando logo Simplesmente Não tem informação Por causa dos peritos Alguns Tendo a informação E não utilizando a informação Né Deixa eu ver Essa tecnologia Bom Aí o Amazonas Vocês vão receber o Amazonas A gente só vai entrar em contato Com o Amazonas Em 80 No ano Vocês vão entender O Amazonas Chega mesmo Em frente a data Ele chegou no dia 25 de novembro Em Congonhas Já chega dia 24 Chegou em Congonhas No 25 de novembro De 79 Foi o mesmo dia Que o Arruda morreu O Jorge Mesa Morreu de infarte No dia que recebeu O Amazonas Então Nisso Eu não vou Eu também nunca fiz essa pergunta Pra ninguém Mas Continuar em verdade Fazer pra você Você responde Se você quiser Então Até então Vocês se ligaram Não Consideravam Ligados ao PC do B Até o 87 Até o 87 E depois Em várias questões Ela já acabou Se desligando Então 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 Quando você Volou a sua mãe Até o 87 Até o 87 Você se consideravam Militantes Militantes Eu assumi Os postos intermediares O PC do B De direção Só pra Não Entender Você já Deu fundo Para o 92 Não 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 Eu vou lembrar Foi no 82 Que foi a 82 Foi a questão Da documentação escolar Isso Agora no PC do B Foi o 80 O 87 E a gente Continuou A sua A sua 87 Foi Foi A minha lembra Bem Que período Que nós Tínhamos Desligamento No futuro As construções E etc E etc E uma outra Estou voltando Para o Aráguaia Voltando para o Aráguaia Mas é por isso Foi um desempenho Que a gente É um grupo de trabalho Aráguaia Só te dizer Que é uma segunda Falha É É um Isso É um Tático É um Grupo de trabalho Aráguaia Aqui Constitui por militares Bem Então Ali Mas o mais importante No fundo Da minha vez Não foram as buscas E sempre foram Assim Era uma busca Meio escuro Meio vazio E o grupo de trabalho O Aráguaia Ele se baseava Em depoimentos De mateiros E sempre Tinha uma preocupação De desqualificar Os guerreiros E a outra De criar Cortinas de fumaça De fazer um trabalho De contra-informação Para que a história Não se revele É uma coisa Que eu tenho observado Em todo esse período Agora Nos últimos Três, quatro anos Vamos dizer assim Com a nossa Principalmente a partir Da decisão Da Corte Interamericana De direitos humanos Da sentença Da corte interamericana É o trabalho De contra-informação Que tem sido O tempo todo De confusão Tem aparecido Depoimentos Com os Dúrbos De alguns Repressores De alguns Torturadores E que algumas Coisas Por certeza São verdadeiras Mas outras São absolutamente Invenocíveis E isso Carece de investigação Então Não seja Nesse Esse festival De contra-informação Está Bairro Com a Uma preocupação De tirar Essa dimensão Humana Dos guerreiros Uma preocupação De que os guerreiros Igualar os guerreiros A repressão Política Eu vou colocar claramente O livro Do Goestudate O meu Do Goestudate Eu esqueci o nome Do outro livro Que tem Fungiu agora Eu tive que Fungir agora A guerra Nação